Oi pessoal tudo bem hoje eu vou fazer uma manutenção nesse arranjo aqui porque cresceram demais as plantas demais mesmo eu não sei se vocês vão lembrar de quando eu fiz esse arranjo de quando eu montei ele que ele é um vaso o formato de um trevo de três folhas se dá para mostrar assim de lado olhe é um vaso de três três pétalas e as plantas quando eu coloquei era tudo pequenininha era tudo vasinho 9 vasinho 9 vasinho 6 gente elas estão explodindo olha essa que cheia de carâncola já nem lembro quem que é rosaura o nome dela eu tenho as plaquinhas aqui ó ali ó rosaura olha o que tanto de carâncola que coisa linda mas tão apertada ó porque se nem que nem essa aqui ó Yang Jin tá apertada e que velha canso já tá até estiolada porque tá apertada ali essa aqui olha o tamanho não sei quem que é deixa eu ver prima dona gigante tão muito lindas olhem essa que bonitinha pensar que essa aqui tava quase morrendo parvalente saiana mas não é porque tava quase morrendo na minha mão eu encomendei gente de uma vendedora grande só que claro a gente não fica expondo as pessoas né eu não vou ficar mencionando quem que é mas a última compra que eu fiz com ela é foi a última compra porque eu sempre comprava só que a última compra ela me mandou muita planta com fungo e planta já apodrecendo porque ela não deixou secada e mandou as plantas melada e aí deu o que fazer para me salvar e eu perdi várias plantas várias plantas lindas inclusive cante que veio muito pequenininha debilitada eu acabei perdendo mas eu sou assim gente eu não levo para o coração eu parei de comprar suculentas porque vocês sabem que eu estou vendendo as minhas aqui da estufa porque eu não tenho mais tanto espaço né até fiz vídeo aí para vocês verem mas assim que se estabilizar e que a gente organizar tudo melhor aqui a estufa eu vou voltar a comprar e eu vou comprar com ela de novo porque um erro humano o ser humano pode errar uma vez errar uma vez tudo bem a gente perdoa né então porque que eu não vou comprar com ela de novo eu não sou pessoa de levar para o coração porque das outras vezes que eu comprei com ela foram plantas lindíssimas que chegaram para mim muito bem só que a última compra deixou a desejar mas eu vou voltar a comprar sim olha o xangri lá varegata que coisa lindo olha aqui ó tudo apertado apertado essa aqui ó já nem sei quem que é tá apertada chover tambora não não é tambora quem que é quem que é tu glórios porque velha glórios ó super apertada ali e essa aqui tá com fungo ó tão vendo essas pintinha verde isso ali é fungoídeo e aqui eu vi uma com fungo também ó essa aqui ó tá cheio de pintinha só que fungo que tão muito apertada deixa eu ver qual é o nome dela é a valquíria trumpet mas nem trompetinha não tem até fiquei pensando se era a lia não é lia é outro nome agora esqueci enfim eu vou fazer então uma manutenção no vaso porque quando cresce assim demais que ficam apertadas e não tem espaço para as outras a gente se obriga né me acompanhe e vamos ver se eu consigo gravar com uma mão e com a outra trabalhar né gente vamos lá então vou tirar aqui aí anguijin ó tá bem solta já aqui do outro lado e daí com essas que eu vou tirar vou montar outro arranjo olha a situação cheia de folha seca olhe é a situação dela e ela tá achatada ó coitada e ela tem que ganhar até uma corzinha e tá sem cor botar aqui e aí eu vou tirar e aí eu vou tirar a canso até os bonequinhos que eu coloquei ó tá tudo apertado e não vê ó gente e como é que tá canso bem estiolada né ó ó que dó coitada essa gigante tava um matando ela e os bonequinho e daí essas outras aqui eu vou fazer limpeza por baixo mas não vou conseguir só com uma mão e tá já tá arranquei uma folha que não era para arrancar e aí eu não vi essa só que ela bem bad a apertada e deixa eu ver o que mais que tem aqui aqui ó eu vou tirar essas aqui ó tô bem frouxa na terra nem faça muito esforço ela já sai a equeveria glórios ó cheia de folhinha seca por debaixo essa é a glórios quem que é tu deixa eu ver salmão nossa nem lembrava que tinha ó a equeveria salmão ver se puxa ela sem a faca eu consegui ó gente equeveria salmão eu consegui puxar sem a faca mas ela tem que ficar com uma cor salmãozinha por isso que já disse salmão e tá totalmente verde ela tem que ganhar cor coitada da planta deixa eu ver o que mais que eu vou tirar a vou tirar essa aqui também de quem que é essa alba biuri ó alba biuri vamos ver se eu consigo arrancar só nos dedos nem aparece ó por cima das outras tá lá embaixo a coitada consegui olha gente como ela é bonitinha bem gorducha mas precisa de um sol aqui já vai dar mais um arranjo ó depois eu vou plantar elas e vou mostrar pra vocês o novo arranjo aí eu vou deixar só essas grandonas mas eu vou fazer limpeza olha o tamanho da lis que linda gente essa aqui é a san carlos eu vou passar fungicida vou tirar as folhas secas essa aqui é a mister richard tá muito linda ó com filhotinho deixa eu ver o que mais vou tirar essa valquíria também porque não tá pegando sol ó tá assim por baixo aqui tem uma folha com trompete ó aqui e aqui mas essa aqui já tá mole vai cair aqui também ó tem alguma com trompetezinho trompete é por debaixo eu tenho que botar ela no vaso que apareça ó as trombetinha dela né e essa aqui que eu falei que tava morrendo que sobreviveu graças a deus também vou tirar e tá com umas bolotinha bem pequenininha de nematóides nematóides não sei se vocês vão conseguir ver bem pequenininha por isso que é bom a gente fazer a manutenção né então vamos tirar esses monstrinho vou tirar porque não nem aparece aqui nessa gigantona olha o dinossauro daí eu vou colocar uns enfeite maior se couber aqui tem um anjo vamos ver ó tipo o anjinho olha é um enfeite maior vou botar ele mais pro meio ali ficou bonito né olha lá mais um um monstrinho um bichinho né gente não um monstrinho acho que é um gato sei lá o que que é e aqui atrás eu vi mais um bichinho ó que bonitinho nem lembrava dele pobrezinho tá vou limpar então as folhas secas daí vou montar um outro arranjinho com essas aqui e vou mostrar pra vocês olha pessoal como que ficou montei aqui numa baciazinha coloquei todas as pequenas que eu tirei dali coloquei os bichinhos coloquei as plaquinhas porque se não pôr as plaquinhas depois eu esqueço porque é muita planta né no caso a maioria eu lembro de cor mas sempre tem alguma que a gente acaba esquecendo que nem essas aqui estavam esquecidas daí plantei mais essa aqui que é strawberry ice coloquei aqui junto e daí esse arranjo ficou assim sem as pequenas aí só coloquei aquele anjinho lá eu vou dar uma borrifada agora de fungicida ó passar fungicida bastante aqui nessa San Carlos essa planta aqui ela sempre foi assim funguenta desde o uma muda que eu tirei dela ela estava com fungo mas já tratei é só eu vou aproveitar passar em todas porque se é de passar pra todas né a gente já evita já previne fica assim tudo branquinho ó porque a sercobim que eu estou usando o sercobim nem tem mais a venda esse aqui faz tempo que eu tenho daí não é que eu poupe ele mas é que eu tinha bastante e assim já serve pra mim tá passando nas minhas plantas aí eu não sei que tipo de fungicida que vocês usam aí deixem pra mim nos comentários pra mim saber porque a hora que terminar o meu eu vou ter que comprar outro né que só a água oxigenada às vezes não não resolve às vezes é bom um fungicida mais forte tá então é isso ó prontinho meus meus reploits tá se você gostou deixa seu like compartilha o vídeo se inscreva deixa um comentário bem legal aí pra nós pra tá compartilhando conosco um beijo no coração fiquem todos com Deus tchau tchau tchau